Imagina que você tem um cão pequeno que fica latindo no portão e um vizinho se incomoda com isso. E aí ele resolve tomar uma atitude por ele mesmo. Pede ajuda para um amigo que tem um cachorro maior. Esse amigo traz o cachorro maior e os dois passam na frente do portão do cachorro menor. E esse cachorro maior morde esse cachorro menor, decepando totalmente a parte do seu focinho. Esse daqui é o perfil do Fox. O Fox, ele é um Spitz alemão, ele é um cachorro da raça Spitz alemão. Ele foi brutalmente agredido por um cachorro maior. Mas vamos e convenhamos, o cachorro maior nessa atitude é o menor dos vilões. O cachorro maior nesse caso, ele foi utilizado como arma, tá? Assim como foi com o Fox, poderia ter sido contra uma pessoa, poderia ter sido contra uma criança. Uma criança poderia, uma pessoa que faz isso, poderia fazer isso com qualquer um que não lhe agradasse. Essa é a história que a tutora do Fox, ela conta aqui no Instagram dela. Essa moça, ela já está na justiça contra esses agressores. E eu vou mostrar um pouquinho da história do Fox pra vocês. E eu vou mostrar porque que esse caso teve tanta repercussão aqui na minha região. Eu resolvi trazer aqui pra vocês, porque eu quero que esse caso, ele se torne de cunho nacional. E pra ele se tornar de cunho nacional, nós temos que levar esse caso ao público. Ele é chocante realmente. Quando você vê a foto do Fox, de como ficou o focinho dele, você se choca com a crueldade que foi feito isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ele era antes e como ele ficou depois e o destino do Fox. Esse daqui é o Fox e ela escreve assim na primeira postagem. Ele primeiramente foi atendido aqui na nossa região. Porém, como o caso dele é muito grave, talvez a nossa região não estivesse preparada pra lidar com esse tipo de caso. Então, ele foi encaminhado para São Paulo. Essa daqui já é a foto do Fox sem o focinho, tá? O cachorro maior, que era da raça Bull Terrier. Ele veio e ele mordeu com... A mordida do Bull Terrier tem tanta força que ele simplesmente decepou. Todos vocês que já viram o Spitz, eu vou deixar um videozinho de Spitz aqui do lado. Vocês sabem que é uma raça pequena, é uma raça frágil. É uma raça que facilmente um cão grande machuca muito e chega até a óbito muito facilmente, tá? Olha que judiação que ficou o estado desse cachorrinho. Aqui está ele na clínica, ó. E aqui estão todas as publicações que ela vem fazendo, que a tutora do Fox vem fazendo pra mostrar pro público como ele estava. Em uma publicação, ela colocou aqui, ó. Hashtag Justiça pelo Fox. Calado por latir. Vizinho e cúmplice usam Bull Terrier como arma para amputar focinho do Spitz alemão, que estava dentro da própria casa e ameaçam tutoras da vítima por expor o crime. Se eu não me engano, eu vi numa publicação do Bruno Ganem, que é deputado e foi eleito pela causa animal, que ele vai entrar nessa briga também. Eu espero que sim. Crueldade contra animais, mais injúria, mais ameaça. Comprovado por fotos, vídeos, áudios, testemunhas. Essa moça aqui, ela tem gravado o momento que eles passaram no portão e propositalmente colocaram o cão maior para morder o cão menor. Ela tem gravado essas imagens. O autor dos crimes tem extensa ficha criminal. O cúmplice foi embora com o cão que foi utilizado como arma. As imagens do momento do ataque serão exibidas no Fantástico. Cúmplice assiste com o portão aberto e esconde focinho em pote de uei. Ai, de verdade. Essas coisas aqui, elas me enojam. Eu peço todo dia para Deus proteção contra essas situações aqui, de verdade. Quando acontece uma coisa dessa com a nossa família, é muito difícil. Porque, além de você ter que lidar com a ameaça das pessoas que fizeram isso com você, você tem que lidar com uma justiça amorosa, demorada. Uma justiça que, muitas vezes, ela não é feita. É muito difícil falar isso, né? Mas essa é a nossa triste realidade. A triste realidade do brasileiro. O Fox, ele foi um cachorrinho que lutou bravamente pela vida dele, tá? O corpo médico, o corpo clínico que atendeu ele também lutou bravamente. A tutora também lutou bravamente. Mas, infelizmente, ele veio a óbito. E não faz muito tempo isso, não. Acredito que foi ontem, dia 25 de outubro. Eu vou dar uma olhadinha aqui no Instagram do Bruno Ganem para ver se ele está tomando alguma providência. No Instagram do Bruno Ganem, está publicado aqui, ó. Covardia. Cãozinho tem seu focinho arrancado propositalmente pelo vizinho. Vamos tomar providências. E ele escreve aqui, ó. Chocado e indignado com brutalidade. Um covarde em São José dos Campos, interior de São Paulo. Movido pelo ódio aos latidos do cachorrinho. Levou seu bull terrier. Eu não sei se é dele ou se é do amigo dele. Segundo a tutora, é do amigo dele. Levou um bull terrier e colocou para morder o cachorro através do portão. O resultado? O nariz de Fox foi arrancado. E o agressor fugiu covardemente. Já tomamos medidas legais. Oficiamos o Ministério Público. E não vamos desistir. Vamos unir forças e encontrar esse criminoso para que justiça seja feita em nome do Fox. Como alguém pode ser tão cruel a ponto de atacar um ser indefeso por comportamento natural como latir? Isso é uma coisa mais comum do que vocês imaginam, tá? Em condomínios, em casas. Eu vou contar uma coisa pessoal minha. Eu tive que mudar a minha mãe. Nós temos quatro cães na casa da minha mãe. Nós tivemos que mudar a minha mãe de localidade por conta de vizinhos reclamando do latido. E ameaçando que iam dar veneno para os nossos cães. Então, isso daí... Eu quero que isso daí venha a conhecimento de território nacional para que alguma medida seja tomada. Eu quero que essas pessoas que foram eleitas pela casa animal, elas trabalhem em prol disso daí. Porque isso daí é uma coisa que vem acontecendo cada vez mais. Eu gravei, esses tempos, uns shorts daquela coleira antilatido. Essa coleira, ela vibra conforme o cachorro late. Só que tem coleiras também que são fabricadas, que elas dão choque conforme os outros cachorros latem também. As pessoas ficaram indignadas. Mas, as empresas, elas se aproveitam da dor das pessoas. E elas ficam fazendo esse tipo de mecanismo para forçar o animal a não latir. Ora, nós temos cães. Cães fazem sujeira. Cães latem. Barulhos, eles são feitos. Só que eles não são feitos de forma proposital, tá? Não é que nem o seu vizinho pegar o som às 10, 11 horas da noite, tocar lá para você ouvir. Ele está sabendo o que ele está fazendo. Um cachorro, quando ele está latindo, ele não está sabendo. Você pode ir, você pode conversar. Nós vemos todos os dias cães sendo envenenados. Nós vemos todos os dias cães sendo atropelados. Nós vemos todos os dias cães e animais, em geral, gatos também, sendo massacrados nas ruas. E nós não fazemos nada. Poucos casos tão chocantes como esse daqui que teve o cachorro com o focinho amputado, ele ganha tanta repercussão. Poucos casos. Porque isso daí já está se tornando uma coisa comum. E ninguém responde. Ninguém sabe quem é. Tudo fica por isso mesmo. Isso daí tem que ter um fim. Isso daí tem que ter uma justiça. Porque senão, cada vez mais casos como esse vão se repetir. E a gente vai ficar vendo essas atrocidades. Eu peço pra todos vocês que compartilhem esse caso, tá? Não é uma coisa muito legal de trazer aqui. Isso daí me pesa muito pra falar. Me pesa muito pra trazer aqui. Eu acho que até a minha cara muda. Mas isso daí é uma das coisas que acaba com o meu dia, tá? Se fosse meu cachorro, se fosse a minha cachorra, eu ia estar arrasada. Eu ia estar arrasada, com raiva no meu coração da outra pessoa por ela ter feito isso comigo. E eu ia estar com aquele sentimento de impunidade. Que eu acho que é exatamente o que essa tutora tá no coração dela hoje em dia. Peço pra vocês, curtam, compartilhem. Mandem esse caso mais longe pra gente levar o caso do Fox a território nacional. Pra todo mundo saber o que aconteceu. E as pessoas que fizeram isso serem punidas, tá bom? Um beijo a todos vocês. Um forte abraço. Obrigada por assistirem os nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Creio que vai ser num tom mais leve. Leve 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 Amém. Amém.